Hoje vou falar de uma figura gliscroide, repugnante, um político profissional. Ele nunca está fora do poder. Para ele qualquer cara o serve. Se perde uma eleição, será ministro daquele que ganhou. Fora das câmeras, todos se abraçam, rindo do senhor que é enganado por eles. Mentem com tanta propriedade e com tanto cinismo que parecem até dizer a verdade. São atores muito bons em um filme de patifaria, onde a miséria é a verdade e a promessa é a mentira. Carreira política é a escola do sorriso falso, da postura hipócrita, das promessas não cumpridas. Hoje deputado, amanhã o presidente, volta senador e invivido. Este é carreira ao ser eleito em plano sindicato. Na verdade, o sindicato dos políticos não existe de direito, mas existe de fato. É o mais forte sindicato do país. Eu não pertenço a essa classe púdia. E, exatamente por isso, eu sou diferente de todos eles. Meu nome é Nelson.